Hoje é sexta-feira, pra essa galera que representa o Brasil, onde tem Mayala e Malaíza. As garotas do Mato Grosso, que conquistaram o Brasil. No churrascão do Faustão, hoje tem pra essa galera que veio de Guarulhos, Pirituba, São Miguel Paulista. Junte aí a galera do Rio, Henrique e Juliano. Olha a galera! Junte aí. Junte aí. Hoje, Anne Lotherman! Minha queridíssima Anne, essas duas garotas poderosas, elas estão dando sequência desde os tempos de Sula Miranda e Irmãs Galvão, antes até os preconceitos e conseguiram superar tudo isso, né? Tudo isso. Boa noite, gente. Gente, é a mulherada tomando conta de todas as áreas, inclusive no sertanejo, se firmando cada vez mais. Eita! As gêmeas de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso, galera! João Guilherme, Henrique e Juliano, é a bola da vez e faz tempo que é a bola da vez, porque realmente fazem sucesso esses dois. Boa noite, galera. Beleza? O Henrique e Juliano já fazem sucesso há muitos anos, mas agora com o TikTok eles estão explodidos. Olha aí, agora com o TikTok, quem tem toque fica com o tique, quem tem tique fica com o toque. Muito bem! Atenção porque, para essa galera que representa o Brasil, diretamente do Auditório João Jorge Saad, aqui na sede da Fante no Morumbi. A partir de agora, a Elô Palácio, a churrasqueira mais famosa do Brasil, com o homem da lancha, Pedrão Almeida. O homem que criou a pizza dos famosos, olha aí, para receber a galera. E tem ainda uma novidade, vocês vão ver hoje aqui, Dom Vitor e Gustavo. Está fazendo sucesso essa dupla e você vai saber todas as histórias, olha aí. Você joga sujo e olha desse jeito O Dom Vitor é um gaúcho, Gustavo Goiânia, irmão da Inesquecível Marília. Quando eu venho a gente, já está repetindo Você joga sujo e olha desse jeito Tudo isso porque hoje é sexta-feira, dia do churrascão do Faustão, galera. Com o balé mais invejado do Brasil, a hora e agora, as Cacetadas da Vida. A Cacetadas da Vida O roteiro é o Marcelo Madolina, Rafael Fanganiello, Amanda Braz, Cíntia Portela. A Cíntia Portela Vocês podem sentar que o churrasco vem depois para vocês. Atenção porque... Anny, você aqui de Santa Rosa, afinal de contas, vocês sabiam dar cavalo nos seus tempos de garota? Ai, Fausto, olha, cavalo não é meu porte. Eu já tentei, caiu um tombo uma vez quando criança para nunca mais subir num cavalo. Ela monta em cima da gente aqui, toma conta de nós dois aqui, não é verdade? Manda tudo, por isso que eu parei, ela deve ser uma Amazonas. E você, João? Ó, quando eu era mais novo, eu andava até que fazia aquelas... Ah, você já foi mais novo? Você não lembra? Eu não. Se o pai não lembra, imagina o filho. Não, eu só lembro da Lara e do Rodrigo, você mais ou menos. Atenção porque nas cacetadas da vida tem gente que sabe cavalgar, tem gente que acha que sabe, por isso que às vezes os caras falam, tem o sertanejo raiz, olha aí. Olha lá, mostra aí para as meninas. Quebrou o violão e amassou o pandeiro. Peão tem de todo tipo. Olha lá. É peão que voa com asa ou sem asa. Sabe como é que você pega lordose? Olha assim, olha. Não é dançando, viu, Tainara? Olha aí, olha lá. É que dói não, olha lá. É aqui, olha. Brincadeira. E o furô? Furô não é japonês. Saiu aí, olha. Começou aí o primeiro furô da história. Olha lá. Quer ficar com uma banha. Dupla de oito patas. Mas olha, meu. A sofrência pode ser embaixo do cavalo, em cima do cavalo ou no chão. Você escolhe. Galera gosta de touro mecânico. Fecha a junina. Olha lá. Quer ver? Olha que touro mecânico, hein? Isso, olha lá. Tem até o cachorro que é o fiscal. Olha lá. Carona. Só falta cunhado aí, ó. Qual é o cunhado que tá embaixo e em cima? Olha lá. Aqui as cacetadas da vida. Daqui a pouquinho, Mayara e Maraíza. Henrique e Juliano. Dom Vítor e Gustavo, galera. Hoje no churrascão do Faustão. Quando é começo, o cara é novato ou novata, às vezes você descobre monstros por aí. Olha aí. Vocês vão saber. Esse também tá sem namorada. Essa mula. Olha como é que é. Isso, ele quis se matar do jeito mais fácil. Quem gosta de geladeira? E o pinguim? Vem junto. Olha o irmão do Renatinho. Olha aí, bicho. Cara dele, mano. Olha o Renatinho, dois. Bola pra frente. Isso. Olha o moleque, meu. Com duas bolinhas já é difícil. Imagina e três. Barra pesada. Mostra pra mulherada como é que você malha. Isso, agora. É, agora mostra como é que você vai pra... consertar tudo isso. Muitas vezes você já ouviu essa expressão, golpe baixo. Como é um golpe baixo? Tudo que vai, volta. Olha que sacanagem. Doeu eu mesmo, hein? Tem todo tipo de torcida, até torcida desorganizada. Por quê? Olha aí. Tem gente que faz dieta aqui no balé. Ninguém precisa. O balé não precisa de dieta, ainda mais no dia do churrasco. Porque, às vezes, eu vejo no cantinho de vai jantar, aí tem uma que fala, o rodízio é só pra mim. Olha lá. Olha aí, meu. Não tem nada a ver com o que tá no estudo. Isso é rodízio de bolo, meu. Olha lá o que o cara faz. Olha aí. É pra disfarçar. Você pensa que tá comendo uma jaqueta. Não tá comendo bolo. Isso não engorda. Não tem que caber hidrata. Será que tá suada a jaqueta? Olha aí, olha aí. Olha aí o que os caras fazem. Olha aí, gata figura, meu. Tem aquela pasta americana que é horrível aqui pra segurar o bolo. Se precisar segurar o bolo é porque o bolo é ruim. Então, meu. Olha isso aí. Isso é papel manteiga. Isso. Não engorda nada. É, pra quem não come. Olha aí. Olha aí, isso aí. Com essa cor. O que eles puseram aí, não? Não, não é possível. Coitado, mataram o cachorro. Ele não vai comer, não, meu. Olha lá. Tá vendo? Eita. Aqui as cacetadas da vida, galera. Seja na câmera normal ou na câmera lenta, você vê os detalhes aqui, aqui na Band, que tem, neste domingo, o show do esporte, Glenda Kozlovski. E o Elia Júnior, o Elia Júnior, vai levar uns três anos pra voltar de Dubai, ele e a Cris Dias. Mas, neste momento, você acha que, às vezes, o terremoto é de um jeito? Olha na câmera lenta. É, meu, olha lá. Não. Meu, o sofá caiu em cima desse filé de borboleta, meu. Olha esse outro. Mostra o voo do príncipe encantado. Onde vai bater a cabeça? Não, vai bater a cabeça. A cabeça é a parte mais dura dele. Todo mundo tem um irmão mais novo. E quando o irmão mais novo quer aparecer... Isso, olha lá. Olha a cabeça do coitado. Uns 30 metros até voltar. Surfista na laje. Olha aí. A onda é sempre suave. A queda, nem tanto. Quem já viu ou ouviu a expressão bola murcha? Isso. Abrindo as portas da esperança. Olha aí. E olha como é que ele vai cair, gente. Parece um pardal com o colega renal. Olha aí. E no crescimento. Ele vai parar. Isso aí. Com a boca. Olha o moleque. Capacete. Olha o tio da lancha. Ai, Pedrão. Ai, a família da lancha está crescendo, hein, meu. Olha aí, meu. A lancha só aparece nessa selfie. É ele com ele mesmo e ele próprio. Olha isso agora. Ping. Pung. Olha onde ele mandou, meu. Olha aí, justamente no saco do Harry Potter. Ô, louco. Olha lá. Doeu até na volta. Olha lá. E a homenagem ao balé. Sexta-feira é dia, dia do churrascão. É dia de todo mundo sextar. Vocês estão aqui com a galera. Solta aí. Oi, tá vendo aí? Ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga o DJ da atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o ritmo Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho, senhor As cacetadas da vida Na abertura do cestão do Faustão A galera já tá de pé Porque a banda que vem aí é da melhor qualidade Gui Rezende na batera Valdeir do baixo PH e Pólito no violão Mauri na guitarra Tadeu na sanfona Pequeno Divina na percussão Marcinho nos teclados Banda dessa categoria Tinha que ser Pra essas duas 22 anos de carreira Primeiro show foi na maternidade De São José dos Quatro Marcos Nove discos Quatro DVDs As filhas da Almira e do Marcos César Pereira Tem talento, personalidade Principalmente versatilidade São admiradas e queridas pelos colegas Fizeram o ambiente rapidamente E pra valer Por isso que elas vieram pra ficar Pra orgulho da mulher do Brasil Maiara e Maraísa A maior parada do Brasil começa agora Que honra, minha gente! Já que devolveu minhas roupas Já que ativou nossas fotos Deve ter outra pessoa Acosto Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer séries por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz É pausão Esqueça aí, senão é bichão Nunca esquecerão Nunca! Ai, que delícia contar pra vocês, minha gente! Tá aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer séries por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e gostar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz As gêmeas mais poderosas do Brasil 24 anos de história Ó, galera! Obrigada, Faustão! Ai, que hora está aqui no seu programa Pra quem achava que elas iam durar um ano Dois anos Olha aí, ó Tá vendo? E hoje é diferente Porque elas são referência Pra mulher brasileira Da mulher que contra tudo E contra todos Chegam lá Pra merecer Depoimentos de gente Que elas nem imaginam E que vem pra Chancelar Pra dar o carimbo Da competência que elas têm Do talento que elas têm Aguarde Tanto pra elas Quanto pra você Aguarde que vem surpresa E surpresa Pra valer Quando vocês sentiram que Era pra valer Esse tipo de trabalho E que Teus pais falaram Bom, tudo bem Agora elas vão virar E profissionais mesmo Porque vocês começaram na criança Isso que é Criança, né? A gente fala Desde a barriga da mãe mesmo Que eu acho que meu pai E minha mãe tinham um plano, né? Vão fazer gêmeos E a gente já vai fazer Uma dupla feminina Sertaneja aí, né? A gente é o plano de vida deles Assim, a vida inteira Eles sempre apoiaram a gente Desde o início, né? Meu pai e minha mãe Assim, eu acho que Se eu decidisse Sei lá, sei Qualquer outra coisa Eles nunca me falaram Não, você não vai ser cantor Vocês não vão ser cantoras É porque às vezes também Tem pai e mãe Que forçam a barra Mas no caso de vocês Com esse sorriso que vocês estão Vocês não foram obrigadas Foram? Não, não A gente ama fazer o que a gente faz A gente ama cantar Na maternidade Ou canta Ou vai ficar amarrada no berço Não, né? É, eu acho que Cantar pra mim é libertador Assim, quando eu canto É um vício, né? Na verdade, quando a gente Passou por esse momento Da pandemia Que a gente ficou fora dos palcos A gente percebeu Que isso é um vício Na nossa vida mesmo, né? Igual tem gente Que é viciada em ir pra academia Viciada em outras coisas aí A gente é viciada De estar no palco Cantando o tempo inteiro, né? E sente falta mesmo, né? E a gente ama o povo, né? Você vê mesmo aqui A capacidade é pra 500 pessoas Nós estamos com 250 Obedecendo o protocolo de segurança Mas, de qualquer maneira Você vê a recepção que vocês têm É outra coisa, né? É incrível isso Vocês estão acostumadas Com multidões Então... Na verdade, tudo é uma desculpa, né, Marais? É pra gente estar no meio do povo A gente estar em contato com as pessoas A gente ama A gente ama receber essa energia Eu acho que nada se compara Então, a música faz a gente chegar até a galera E a gente aproveita Assim, foram vários momentos Que a gente percebeu Que as coisas tinham acontecido de verdade, né? Eu acho que o primeiro grande momento Foi quando a gente gravou Nosso primeiro DVD em Goiânia Com participações de pessoas incríveis Assim, nosso primeiro DVD Já tinha Marília Mendonça Jorge Mateus Eu, pra mim, o grande site Foi quando eu fui no... Eu te conheci, Falsal E aí, quando eu cheguei Eu falei no Fausto Então eu falei Não, agora eu sou um sucesso A primeira vez que vocês foram no... Vocês estavam aí, né? Na plateia, era isso? Foi na plateia Você lembra disso? Já era um sonho da gente A gente estava na plateia Almejando aquilo lá Pra vocês verem, né, gente? A gente estava na plateia Almejando estar no palco um dia E a gente chegou lá A gente olhava na plateia E falava um dia A gente vai estar lá E quando ele começa a falar As duas meninas E naquele tempo não tinha pizza Não tinha churrasco Não tinha nem um copo d'água só Olha agora a galera aqui, tá vendo? Melhorou! Mas você realmente... Eu já estava aqui no churrasco O nosso encontro Maiara Maraisa No palco do Faustão Foi um grande marco, assim De falar Não, acho que agora a gente... Agora foi Imagine agora que tem gente Pra falar de vocês Com orgulho E gente que tem Uma carreira muito consistente Muito intensa Fala, madame Olá, Faustão O que eu lutei Eu lutei muito E provei através do respeito Através das minhas músicas Que eles tinham que realmente Aceitar a Roberta Miranda Hoje, quando eu vejo Esse pessoal que eu amo Dizer que ainda tem preconceito Como a Marília Mendonça mesmo falou Que se não tomar cuidado Que os homens Colocam a gente lá atrás Porque o mundo sertanejo Ele teve um avanço muito grande Hoje as mulheres comandam o sertanejo De uma forma linda E, desculpa Eu fico muito orgulhosa disso Porque eu tenho Uma semente aí plantada Uma briga Uma garra É só eu e Deus sabemos O que eu lutei Pra que isso pudesse acontecer hoje Aproveito aqui Um beijo pra você Maiara e Maraisa Que eu amo Henrique e Juliano Amo também Já fizeram parte Das minhas canções E é isso aí Ó Aplauso pra vocês E sucesso Faustão Um beijo pra você E a Roberta Miranda Já era sucesso na noite Ela sempre foi muito competente E enfrentou o preconceito Até hoje Agora, muito antes Ela tinha irmãs Galvão As marcianas A família Miranda é grande Sula Miranda Roberta Miranda E tem também aquele pessoal Que canta em espanhol Aquele pessoal Que manda em loja Mira e anda Não compra nada Só mira Então Então você vê que Na verdade Elas sofreram Muito mais preconceito Mas ainda hoje Tem isso E a Anne Estava falando isso Vocês conseguiram Essa representatividade Perante a mulher E os sonhos Exatamente Gente, aproveito até pra perguntar pra vocês Meninas Durante esse processo todo De buscar o espaço de vocês No mercado sertanejo Qual foi o momento mais difícil De vocês como dupla? Eu posso te falar a verdade Acho que não existe momento fácil Acho que é persistência E uma coisa Eu só digo que nada supera o talento A força de vontade E é claro Colocar Deus na frente Deus no controle de tudo Você consegue realizar o seu sonho Eu falo assim Quando a Mayara A gente começou a cantar A gente nunca Tava essa impressão assim Ah, eu sou muito boa Eu sou a melhor no que eu faço Eu sabia que eu não era a melhor Às vezes tem gente bem melhor que a gente Na verdade a gente não é Mas a gente tinha certeza Do que a gente queria fazer na nossa vida Que era cantar Então eu falo isso pra todo mundo Você tem que ter certeza Do que você quer É o seu sonho Então você tem que seguir É assim E Deus, né? Em primeiro lugar Agora Como é que vocês fazem? Porque vocês são gêmeas Mas as duas não tem nada a ver Uma com a outra Entendeu? Eu vou até falar aqui Porque a mãe é a Almira O pai é o Mauro César Não é isso? Marco César Marco César Pereira E o que acontece? Irmão Marco César O chip de cada um É diferente do outro Sem dúvida E no caso das duas aqui E pra conviver Vocês praticamente moram juntos Vocês tem que estar o dia inteiro juntos Como é que faz? A gente mora junto A gente faz um trabalho junto Mas eu e a Mayara Vocês só não namoram juntos ainda Não, os gostos é totalmente diferente A mesma pessoa Não tem nada a ver Não, graças a Deus Os gostos não batem Mas Fausto Eu acho que facilita muito A gente tem a mesma idade Nos apaixonamos Pela mesma coisa Que é a música A uma da palpita e na vida do outro Com certeza Não tem jeito Sobra Menino César Tira porrada e bora Ela conhece você como ninguém Você conhece Todo mundo sabe Que eu sou meia bocuda Quando vem um trem que eu não gosto Eu falo Não, você não é bocuda Não, você só fala o que vem na cabeça Não é É normal Mas como é minha irmã Minha metade A gente tem uma relação Que a gente não consegue Ficar fora Não se envolver Mas quem entra na vida de vocês Tentar separar vocês dois Vocês duas estão ferrados Eu vou falar Eu estou desafiando ainda Para quem vai entrar E conseguir fazer isso Olha aí Não bastasse Roberta Miranda Olha aí Essa semana Quem é o namorado Ou o marido Porque eu disse Que vocês vão morar E aí Murano Fazer isso Faz o teste A vida é sua Ninguém tem nada a ver com isso Acabou O Fausto está falando tudo É desse jeito O Fernando veio aqui Falei para ele Para ou anda Mas resolve É isso Eu também acho Ele falou que não acertou ainda Com cada cunhada Olha o fofoqueiro Que tem nada a ver com a cunhada O Fausto Mas deixa eu perguntar para a Mayara Se ela acha que maldade A cunhada pega no pé O Fausto Deixa eu perguntar para a Mayara Se ela acha que maldade Inveja Energia ruim Pode separar um casal Não Acho que quando duas pessoas Não tem terceiro Estão juntas Se amam de verdade Não tem nada que separe E é claro Tem que colocar Deus Gente Coloca Deus na frente Deus no centro Ela está por tudo Na conta de Deus Boleto Tudo vai para lá Mas não é na conta dele Vamos falar a verdade Fausto Não é? Ele é perfeito em tudo Deus olhando e falando assim Minha filha Se não deu certo Minha filha Não fiz isso não Não deu certo era para ser Se vai dar certo Também é para ser Então É verdade Na hora que tiver que ser Vai ser É o ditado é esse mesmo Vamos falar de assunto Vamos Enquanto não quer O outro vira e dorme É isso aí É isso Depois de Roberta Miranda Olha quem fala de vocês É uma das maiores autoridades Em termos de música Como compositor Como intérprete Como caráter Este cara É acima do bem e do mal Quem conhece esse cara É para pegar esse depoimento E colocar no cofre E guardar para o resto da vida Olha quem fala de vocês Renato Teixeira Da mulher Da música sertaneja Começa Com Inesita Barroso Que eu acho que é a nossa rainha É aquela que mais a gente reverencia Aquela que mais a gente aplaude Depois As irmãs Galvão As irmãs Barbosa Uma série de outras Mulheres Que ao longo dos anos Vem cantando e defendendo Esse conceito Inclusive a Hebe A Hebe foi uma das primeiras É verdade A ter uma postura Meio dessa música do interior Puxado para o Caipira Eu acho que as modernas Hoje Elas São bastante eficientes Trabalham muito bem Percebo que tem Um certo e um certo Masculino de cantar Talvez Talvez por causa Do Por causa Da rusticidade Do assunto O campo Passa uma ideia De uma coisa mais rústica Elas estão aí Mandando ver Eu acho um barato E torço por todas elas Renato Teixeira E o Renato lembrou bem Meu bem A gente só lembra da Hebe Como apresentadora E ela foi cantora A Inesita A mesma coisa Porque ela ficou tantos anos Fazendo viola Minha viola Que a gente esquece Da Inesita Interepto e compositora Verdade Verdade As irmãs Galvão Que abriu As irmãs Galvão Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Aí elas foram no fundo do baú Para homenagear agora As precursoras Doce foi ela Quem trouxe de longe Para mim Um abraço apertado Suspiros no braço Que amor sem fim Maiara e Maraíza Cascatinha e Iana também Que eu esqueci É, Iana É verdade Imagina o que esse povo passou Naquele tempo Que a música e o sertanejo Era só na madrugada Das emissoras de rádio Como foi no caso Do Toriqui Tinoco Que aqui na Band Tinha um programa Na Rádio Bandeirantes Histórica A Rádio Bandeirantes Vai comemorar esse ano Com 85 anos Que é uma história espetacular Tem uma história muito bonita Também da Mari Maraís Que a gente já bateu muito aqui Pra estocar a gente Da onde vocês conhecem o Henrique e o Juliano? Vocês fazem amizade Eu não conheço ninguém Que brigou com vocês Que é brigado com vocês Não procura muito não Você é? Pode usar? É Não, eu só ouvi falando Juliano a gente conhece Há mais de 10 anos Foi antes de tudo Ser Mari Maraís e Henrique e Juliano Assim, nacional Acho que quando a gente Era tudo um sonho A gente se conhecia Na verdade os meninos A nossa primeira amizade No sertanejo mesmo É o Henrique e Juliano Muito antes da Marília Muito antes Porque a gente é do mesmo estado Que é do Tocantins Quando a gente chegou em Goiânia A primeira vez que eu pisei em Goiânia A primeira dupla que a gente conheceu Então você não nasceu aqui Então aqui está escrito Mato Grosso Nós nascemos no Mato Grosso E vivemos parte da nossa infância No Tocantins, em Araguaína E os meninos em Palmas Vocês nasceram em São José Do Quatro Marcos E saíram já da maternidade E já foram embora Nós conseguimos Mudamos umas nove vezes O meu pai era gerente de banco A gente morou em vários lugares Vários lugares Minas Gerais e Tocantins Foi um estado que a gente passou A história do Marcão Dá um arquivo também É a história dele Tem que passar aqui Mais um pouco Ele está no lugar do Carlos Alberto No Banco da Praça Mas o Tocantins foi onde a gente Ficou o maior tempo da nossa infância A gente cresceu muito Foi onde a gente aprendeu muito Vou encurtar Porque nós conversa demais Sim, pode conversar Mas quando a gente mudou pra Goiânia Nós mudamos pra mesma casa Que o Henrique Juliano estava Que era de um empresário Que ele tinha levado a gente Estava apostando no Henrique Juliano Uma coincidência Foi uma coincidência Imagina Henrique Juliano Vem aqui vocês dois Pra contar pra vocês A verdade desse negócio Olha aí Brincadeira, meu Esses dois, meu Esses dois, meu Eu acho legal A gente faz tudo de verde Não, eu tô de verde Ah é, é verdade Galera Tudo bem, mestre? Tudo bem, falso? Prazer pra gente estar aqui Nesse tempo você já ia Você já tava casado com a Amanda Pai da Helena e do Miguel? Não, não, não Já tinha a Maria Clara E a Maria Antônia? Não, não tinha não Como é que esse tempo aí Esse tempo era Vender o almoço Pra comprar a janta, né? Passar uma dificuldadezinha Boa em Goiânia, né? Exatamente, cara Mas como todo mundo Acho que o que serve mais ainda Pra gente poder reconhecer É difícil acreditar Pelo jeito que vocês estão Gente, é muito louco isso aqui A gente estar aqui Olhar pro passado E sentir orgulho da história Que viveu, sabe? Eu acho que É muito lindo a gente Estar aqui no seu palco hoje É muito louco A gente ficou muito feliz Muito obrigado É, é uma história vocês Tem uma história vocês quatro Temos Vocês sabem De o que aconteceu De perrengue mesmo De juntar as moedinhas Pra comer o cachorro quente Lá na frente da paróquia Santo Antônio Lá em Goiânia É história mesmo Assim Quando a gente Todo mundo vai pra Goiânia Pra ser dupla sertaneja Cara, acho que é assim Fausto Não tem emprego lá pra outra coisa? Não, não é isso Pelo amor de Deus Goiânia O Goiás É grande O Serra Dourada É grande, maravilhoso Um estado acima de tudo Que produz de tudo Já tá aí É grande lá É grande, é grande Então, acho que Goiás É o berço, né? Do sertanejo Acho que é o teste de qualidade Entendeu? Acho que assim como As duas duplas estarem aqui na band No Faustão É o teste de qualidade É o teste de... Goiás Porque elas foram Primeiro pra Tocantins, né? Elas que inauguraram o estado Não tinha o estado de Tocantins Chegaram antes Mas eles que são o dono do Tocantins O dono do Tocantins Também A quem manda no Tocantins São eles É verdade Elas que sim Porque é o seguinte São mais velhas do que o Tocantins Chegaram lá desbravando tudo Nossa, é rio Não é? Quais? É verdade Só um pouquinho só Mais velhas que eu sei Só tem essa carinha de bebê Olha aí Na verdade Então Mas aqui não tem essa informação Mas vocês estão Não, vocês têm 14 anos de carreira Vocês dois 14, Juliano? É, eu é 14 Então é isso Tá vendo? Meu Deus É 14 anos estourados 8 de 7 DVDs Palmeirópolis Tocantins 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 Família Reis Família Reis Tavares Reis Olha aí E no caso da Maiara e Maraíza 22 anos de carreira Pois é É, meu Tem que Diminuir esse negócio aí Não tá ficando bom não Não tô vendo tanta vantagem Não, diminui pra 7 A gente fala 7 Depois que a gente entrou Pro escritório Mulher tem que diminuir, Fausto Mulher tem que ser menor Não entrega muita idade 7 anos Não, eu falei 24 é de idade Começaram com 2 anos, né, Fausto? Foi isso Começaram com 2 anos de idade Mas eu queria agradecer muito Os meninos Eles Eles Na verdade eles são A gente foi pra casa deles, né A gente foi convidada A fazer parte Na verdade convidada não Eu insisti muito mesmo Pra poder entrar no escritório deles Que era o work show Que é o work show Que é a nossa casa Que a gente tem orgulho Em fazer parte E o Henrique e o Juliano Também foram dos grandes responsáveis Por termos conhecido Uma das pessoas mais maravilhosas Da nossa vida Que é a Marília Mendonça Foi através deles Na ligação deles Que nós O que é o Ser Canejo Que outros gêneros Acabam copiando Pra mostrar que Existe concorrência Cada um tem o seu espaço O seu estilo Mas tem espaço Pra todo mundo mesmo Exato, exato A gente tava ali atrás agora E a gente tava ouvindo Enquanto vocês conversavam E até percebi Numa fala Da Roberta De ter cuidado Porque senão As mulheres são passadas Pra trás Eu acho que isso Independente do sexo Acho que tem gente boa E tem gente ruim Tem homem bom Tem homem ruim Enfim E mulher do mesmo jeito E acho que vai mais Do ser humano Vai mais do que ele tem Por dentro E no caso das meninas A gente fica muito feliz Por ter Por ter visto realmente Homens apostarem Na carreira delas E acreditarem E enfim Torcer pra que tudo Desse certo Investir pra que isso Desse certo também Nós temos grandes homens Fico muito feliz De poder fazer parte Um pouquinho dessa história Tão linda Que elas construíram Ao longo desse tempo Talento tem de sobra As duas Faustão Já paguei minhas contas Demais Porque eles gravavam As nossas músicas E foi o que fez A gente sobreviver Na música Entendeu A importância De eles terem Terem gravado As nossas músicas O dinheirinho Pagava lá do E-Card Caia lá na conta Menina Aí pagava as contas Até hoje cai né irmão Até hoje cai E gratidão nossa Para com elas também né Porque acreditaram Que eu e o Juliano Tinha a capacidade De poder dar vida Aquelas histórias Ou bagunças sentimentais Que elas acabavam Vivendo aí Escondida Na verdade Eles foram Salva vidas Ali na hora Porque tinha um momento Da nossa carreira Que a gente tinha que Escolher A gente estava com o DVD pronto Mas a gente não tinha Um escritório Que abraçasse a gente E o Henrique e o Juliano Eles também Eles estavam já No patamar do sucesso Ali encabeçando O escritório da Workshow E aceitaram Mário Maraíza Naquele momento Que foi um momento Que desbloqueou A nossa vida Olha que legal A história É É muito legal Essas duas falam mesmo Eu tenho um boleto E ela fala Meu É hora de você Curtir aqui ó O marido Da Amanda Santa Amanda Pai da Helena E do Miguel O marido Da Mohana Pai da Maria Cláudia Maria Antônia E nós nada Né Maraíza Por quê? E nós nada Ainda né Maraíza Pra eles É Vocês estão testando Eles já arrumaram Já arrumaram Já se deram Já se deram bem Aí na vida Agora Olha o que vem Pra eles Ó Não sei Que é um perigo Esse cara falando Mas ó Fala meu O que você ia falar Pra eles O Brasil inteiro Amo esses meninos Né Mas aqui do De Goiânia Aqui do Goiás Então Nem se fala Né Eu gosto mais deles Do que de piqui Henrique e Juliano Obrigado pelo carinho Vocês estejam conosco Lá Bruno Marrone E Leonardo No Cabaré Lá no Rio Grande do Sul Xangrilá Foi muito bom Estar com vocês Amo vocês Sou muito fã Da dupla Fã das pessoas Fã do seu pai Tá bom? Sim Beijo Leonardo Faustão Henrique e Juliano Ei garoto Acordou cedo hein Poliana fez ele acordar Seis da manhã Poder fazer esse vídeo Só tá assim com essa pinta toda Amor você entendeu A gente tava no Cabaré Mas era no show Viu É É bom explicar aqui É no show Com o Leonardo Com o Leonardo Confesso que tem que ter fígado Confesso que tem que ter fígado pra acompanhar os meninos Saca Dá pra ver A cara dele não nega muito não Ele acordou e não dormiu E não dormiu Tocou direto Pra salvar ele perante o Brasil Exatamente Mas ó A gente tem que agradecer o Bruno e o Leonardo falando Pra nós é motivo de muito orgulho Eu e meu irmão falamos muito sobre isso Da gente construir uma carreira Pra gente poder olhar pra trás E sentir orgulho de tudo aquilo que viveu Dos passos que a gente trilhou De fazer uma música com respeito Com carinho Sem ofender o ouvido de uma criança De uma pessoa com mais idade Enfim Realmente olhar pra trás E o seguinte Como você mesmo falou Hoje eu tenho a Helena Hoje eu tenho o Miguel Tenho a Maria Antônia Tenho a Maria Clara E a gente tem que deixar legado Acima de qualquer coisa Esses caras deixaram demais E eles deixaram E o que estão falando é legal Porque mostra coerência Esse critério E esses dois Desde o começo Eles falavam sempre isso E vocês estão tendo essa coerência Por isso agora Canta o que vocês quiserem aí Os quatro juntos Os separados Ou cada um canta ao mesmo tempo Deixa os meninos cantarem Venta aí vocês Começam Vai lá Vocês Vocês Bora 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 Henrique Juliano Parece que você sente Cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você vai Sabe onde minha saudade Aperta Quando cê pedro Aperta Na palavra Que me acerta E deixa minha fé Se eu sabe que eu sou incapaz E a palavra Que paz Ai que maior perigo Ai que maior perigo Ai que caiu É que vale a pena Vale a cama Vale o bicho Que é a maior franquia Ai que maior perigo Ai que caiu Ai que eu sei das consequências E a maior franquia É que vale a pena Vale a cama Vale o bicho Que é a maior franquia Que é a maior franquia O maior do canal do Brasília! É que vale a pena, vale a calma, vale o risco, que na hora ganhou pra quem já tá com medo! O maior do canal do Brasília! É que vale a pena, vale a calma, vale o risco, que na hora ganhou pra quem já tá com medo! Brincadeira, os garotos de Tocantins! E agora eu quero ver, já que vocês estão nesse pique, vocês beberam mais do que comeram no almoço. Então galera, a maior saudade, quero ver se vocês sabem. Bora! Essa é a porta. Sem dúvida. Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor É a boca que falou de não, para que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Seja um livramento, amém De não valer o ato que eu tô perdendo Mesmo que você viveu e se segue cedo Amar a saudade de todos os tempos Amar a saudade de todos os tempos Amar a saudade de todos os tempos Em amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Querei comprar a família dele hoje, Elidio. Até que um belo dia esse dia chega Chega a chamar teu nome, quem está com a dor E a boca me falou, chão, a palavra acabou Nosso pra sempre, infelizmente, não me envolve Apesar de não, como o meu Mesmo que sair da sua vida, sei do livramento Apesar de não valer o alvo que eu tô tendendo Isabel! Segue em cedo A maior saudade de todos os tempos Só a maior de todos A maior parada do Brasil Enrique Juliano Daqui a pouco tem a parada de Mayara e Maraíza Atenção porque agora, liberdade provisória Primeiro lugar no Supremo Vamos lá Quem fez a liberdade provisória? Foi promotora, advogada? Como é que foi? Foi o delegado Dois grandes amigos Mas foram dois grandes amigos Até aproveitar pra mandar um beijo pra eles Henrique Castro e Elvis Henrique inclusive era do Tocantins também Tocantinense também Metade faz música e metade canta Olha aí, ó E a galera sabe desse também É um desafio pra galera Vamos ver Falar nisso, Fausto Falar nisso Liberdade provisória A última vez que a gente foi num programa de televisão Foi no seu Na sua antiga casa Foi lançando essa música E fico feliz de poder voltar Pra televisão Aqui com você também Nós também Nós somos Pela oportunidade Vocês sabem que vocês são os sócios vitalícios Então galera Henrique e Juliano A maior parada do Brasil Liberdade provisória É o mesmo tamanho Olha aí No início Foi assim Tem que voltar a terminar Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu Quem terminou E quem foi largado Não me espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a terra E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada beijo no rosto O que eu trago O cadáver Eu morria de idade E ela tava mais quieta Cada vez que eu olhava O ciúme não tava a bater Tava dando pomada Eu me implorei Olha aí Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro E porém Pra voltar Não me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Mas é que minha cabeça de volta Ah, não me manda embora E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez que eu morro, se eu tratava, eu morria de nada E ela estava mais curta, cada vez que eu olhar O ciúme não estava batendo, não estava dando dor, nada Histórias da vida! A vida! A vida! A vida! A vida! A vida! A vida! Era essa? Eu me implorei, ela me aceitou Eu me implorei, ela me matou na unha Disse que eu tava sorteira, eu tava sorteira Porrepriei eu pra voltar Eu me implorei, pra voltar É a liberação liberada e planilá Vai ter que dar a feita de volta Vai ter que dar a feita de volta É Henrique Juliano, aqui no Churrascão do Faustão É a novela da vida em forma de música, Iane Total, agora que relação maravilhosa que vocês têm com os fãs de vocês E aí eu queria perguntar isso Porque como é que vocês lidam com essa afobação dos fãs Que querem abraçar, que querem beijar Mas agora o que eles estão fazendo na academia Aí fica postando a sua camisa Vocês pegaram a primeira fase que não tinha nada disso, não é isso? É, não tinha isso não Tinha academia da cachaça Não, pior que é só o Henrique, só o Henrique Aí é golpe atrás de golpe, menino Eu não tenho como me esconder muito O que a Moana e a Amanda fizeram com eles? Deram, puseram eles na linha, né? Vou te falar, esses meninos, viu? Imagina então, vamos ver se a galera está de pé há 40 minutos Quero saber E a flor e o beija-flor? Olha Está tudo programado no computador Canta aí, galera Antes de tudo, antes de tudo Deixa eu só responder Porque eu acho que é só uma pergunta muito válida, Anny Obrigado, de verdade, por ter feito ela Mas essa relação é a mais gostosa possível E primeiro porque a gente deve a nossa carreira muito a Deus Eu e meu irmão, nós somos tementes a ele A gente acredita nisso Fomos criados desse jeito E não só a Deus Mas a todo o público que deu essa oportunidade Para a gente poder viver o nosso sonho todos os dias Subir no palco, poder viver de música E poder criar os nossos filhos através da nossa arte Isso é um privilégio para poucos Um sonho de muitos E eu agradeço essa oportunidade de verdade E essa consciência nem todo mundo tem É só uma troca E a gente se entrega sempre É só uma troca Poder estar aqui Quero mandar um beijo para uma fã especial Porque eu já vi que ela estava aí Enquanto eu estava ainda no palco Não tinha ido lá Mas a Isabela está aqui A Isabela é deficiente visual A gente se conheceu num show Barretos Barretos E graças a Deus Hoje a gente tem a permissão De poder praticamente fazer parte Da vida dela como um todo E ela da nossa também Sem dúvida A Isabela está ali As outras sensações são potencializadas E ela fica mais ligada ainda É isso mesmo Galera Flor e Beija-Flor O maior coral do Brasil Com Henrique e Julião Preciso de vocês, hein? A novela da vida Em forma de música aqui Essa é a lua velha história De uma flor e um beija-flor Que conhecerá o amor Lula, noite fria de outono E as sonhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase Que ela era a flor mais linda do jardim Tão única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Diz Olha aqui Olha aqui Olha aí, ó Que me beijou Depois voou Pra longe de mar Saudade 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 Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmi a cor sorrindo A gente pode não se ver mais Mas eu queria que vocês fossem a voz dela Porque a voz dela sempre vai estar aqui, velho A voz dela é uma bela história De uma flor e um beijo a flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as flores caídas no chão Na estação que não tem cor O pátrio conhece o beijo a flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do dia a fim E a única que suportou Ele é se conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beijador Que me beijou depois voou Pra onde demais Pra onde demais Saudade de um beijador Lembrou-se de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmi a cor sorrindo Ela tá mais viva do que nunca no coração desses quatro O dia amanheceu tão lindo Eu durmi a cor sorrindo O maior coral do Brasil com Henrique Juliano Esse sucesso extraordinário Com muita naturalidade trazendo Marília Mendonça Marília Mendonça Não só pelo talento dela Pela simpatia É uma das perdas mais Pela precocidade Uma das perdas mais terríveis dos últimos tempos E esses quatro Têm histórias direto Vocês conheceram a Marília? E em situação há quanto tempo? A Marília há um pouco mais de 10 anos Pouco mais de 10 anos Logo quando a gente Entrou A gente assinou O nosso contrato de Agenciamento com o Vander Inclusive aproveitar pra mandar um beijo pra ele O Vander já conhecia a Marília Já conhecia o Juliano Chula Ela já fazia parte do escritório Ela já fazia parte do escritório E ela fazia parte do escritório ali Tipo compondo Mostrando as músicas João Neto e Federico Mandar um beijo pra eles também Porque foram um dos primeiros A gravarem música dela A reconhecerem esse talento também E quando a gente chegou O Vander já fez essa Já fez questão de nos apresentar pra ela E ali já rolou Uma identificação muito grande Ela era bem novinha Bem novinha Marília tinha 15 anos É absurdo o talento dela E a precocidade Em todos os sentidos Exato Já contou muito Tinha algumas letras Que a gente até duvidava Não é possível que a Marília Fez isso aqui com 15 anos de idade Ou que uma pessoa com 15 anos Tivesse tamanha vivência Tivesse vivido tanta coisa Pra poder escrever Da maneira que ela escrevia E falar do jeito que ela falava Com tão propriedade Com tanta segurança Não que ela fosse um ser humano perfeito Muito longe disso Ela mostrava aqui Mais transparente do que nunca Exatamente Vocês duas se identificaram E ficaram amigas dela Também por esse aspecto Ou seja, ela é muito parecida Com a personalidade de vocês Falavam que Falavam que vinha na cabeça E ela era transparente Na verdade A gente tinha essa mesma impressão Que ela tinha uns 20 anos A mais que a gente Às vezes a gente ia fazer alguma coisa Não, Maraísa Pelo amor de Deus Cria vergonha Eu falava Gente, a maturidade dessa pessoa Então assim Quando eu vejo ainda assim A grandiosidade dela As pessoas Não conheceram igual a gente conheceu Porque ela era uma gênia mesmo O que vocês viam Era o que vocês podiam ver Mas a gente que convivia É um zilhão de vezes Assim, maior Entendeu? É uma genialidade Que é difícil Eu acho difícil A gente ter de novo Sabe? Sobretudo pela personalidade Pela personalidade Pela personalidade Desde criança Ela sempre foi uma pessoa Ela sempre se envolveu Com todo mundo E sempre foi defensora De todo mundo Que era uma coisa Que era dela Até porque ela nunca Ficava em cima do muro Ela se escunha mesmo Sim Se não gostava Ela falava na cara mesmo Não gosta O que vocês conheceram? Nós nos conhecemos A gente estava dentro Do spa Eu e a Mayara E aí o Henrique ligou Os meninos ligaram Para ela Vocês têm que se conhecer Você tem que compor Com as meninas Porque tanto ela Quanto a gente Só fazia composições Com homens E aí era uma oportunidade A gente começou A conversar E ver uma pela ótica Da outra E compor Para homens Olha isso E trouxe um pouquinho Da visão feminina Para o homem A gente teve Uma grande composição Que é a Cuida Bem Dela Que nós tivemos A felicidade de fazer juntas Que é o cara falando Para cuidar O ex falando Para o atual Cuidar da mulher Que eu acho Que é uma coisa Que veio inovando Naquela época Veio inovando Essa nova linguagem E eu acho que Mulheres falando isso Foi a grande sacada Foi o que juntou a gente É isso, gente A fala foi diferente A gente se sente Realmente orgulhoso Sabe? Privilegiado de poder Essa música que a gente fez Também A Flor e Beija Flor É dela É dela A gente se sente privilegiado De poder ter feito parte disso De apresentar as três Foi incrível Quantas músicas Acredita que eu não parei Para pensar Não fazer essa conta Eu acho que a gente Perdeu a conta Exato E foram várias A gente, olha Flor e Beija Flor Cuida Bem Dela Até Você Voltar Dois Covardes Lá no DVD de Recife Quem Ama Sempre Entende Quem Ama Sempre Entende No DVD de Brasília Também Vocês gravaram quantas? Nossa Primeiro EP Era 12 músicas A compositora Que eu mais gravei No repertório De Maiara e Maraís Os maiores compositores Que tem mais músicas Em primeiro lugar É eu Segunda é Maiara E terceira é Marília Então assim O repertório inteiro É nosso Logo depois Dos reclames da Band Daqui a pouco Tem os amigos deles também Dom Vitor e Gustavo Galera Vocês estão Vocês estão Vocês estão O churrascão Do Faustão De volta na sua televisão O time do Faustão Neste churrascão Da sexta-feira Hoje você vê que nós temos aqui A gloriosa churrasqueira Mais famosa do Brasil De fama internacional Ganhou vários festivais A Elô Palácio Ao lado do Homem da Lancha Pedro Almeida Olha aí Maiara e Maraísa Henrique Juliano Hoje aqui Meu e o acordo Vocês brigaram E chegaram a um acordo Quem fez esse acordo? É isso aí Porque tem muita gente Que promete 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 Mas a hora Às vezes toma um E acaba mudando de ideia Não consegue cumprir Não consegue cumprir O acordo que faz Esse acordo De vocês é pra valer É tipo isso aí mesmo Acontece muito com a gente Também Tá vendo? Olha aí O maior coral do Brasil Sucesso de Henrique Juliano Quero ver vocês também Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada de frente A culpa que você tem É bem proporcional Ao tanto que você mente Dessa vez tô com sangue no Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De ouro fechado O problema é que eu vejo De ouro fechado Prometo que sua cara E eu não faz É morte Mas seu próprio Eu sempre Refri a dor Oh, 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 oh Sempre promete Nunca mais não consegue morrer Dessa vez tô com sangue no ouro Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai amassar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De ouro fechado Porra Prometo que sua cara E eu não faz É morte Mas seu próprio Eu sempre Enfim Eu sempre Enfim Eu não faz Eu juro nunca mais Olho na sua cara O problema é que eu vejo De ouro fechado Porra Prometo que sua cara E eu não faz É morte Mas seu próprio Eu sempre Enfim Eu não faz Mas seu próprio Mas seu próprio Eu sempre Enfim Eu não faz Mas seu próprio Um dos maiores Fenômenos E sucesso Da atualidade Henrique Juliano Gloriosa Carol Você é repórter Da galera Você tá acostumada Com o público aqui Agora eles dois E botaram fogo na galera Faustão A galera tá Numa energia surreal E dizer Com essa energia Tão especial A gente amanhece o dia Faustão Olha aí Falou a voz da Bahia Até domingo Eu tô só por conta Por conta da galera Olha aí Daiane Galera tá No pique de pé E canta todas as músicas Todas A galera quer que vocês Fiquem aqui até Quanto tempo aqui Mais gente Eles querem Eu só quero ver Essa galera Daiane Na hora da raiva Encontrei Uma caixinha Cheia de relato Um monte de documentos Tão falsos Nossas, nossas, nossas vidas Em minhas mãos Mas foi na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo Eu pensei que até Glória Mais um monte de tempo Que o Senhor Que ele Adrian Vai sonhar Vai sonhar Vai sonhar Vai sonhar Vai sonhar Vai sonhar Naquela parte dessa nossa história Que eu não sei seu vaso O que que eu faço? O que que eu faço? Churrascão! Vê, vem, 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 vem! O que é gente? O que é gente? Uma buruga, galera, olha aí! E uma buruga, eu vou ter que colar Vai sonhar, vai, vai, vai Na, 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 na Naquele segundo é que sempre Mas respirei, pude me guiar Eu te amava, mas sonhar Na, 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 na 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 Enrique Juliano, pai da Helene, do Miguel, pai da Maria Clara e da Maria Antônia. Aqui na maior parada do Brasil, no churrascão do Faustão, aqui na Avenida. Estão tudo atrasados, já conversei. É isso mesmo, o que eu fiz? As mulheres primeiro, vocês duas merecem. Até porque eu sei que o tanque, cada um sabe como enche o teu. Então é o seguinte, agora... Ali vai longe, viu, Faustão? Bom, já conhece essa dupla aí. Vai longe. Essas duas. Então agora eu queria que vocês viessem aqui, porque a galera está de pé, de cara limpa. E essa galera está no pique, que não é toda hora aqui. Vocês estão demais, hein? A partir desse momento, a parada que conquistou o coração e a alma do Brasil, Mayala e Maraíza. 10% para a galera. Nossa, 10%? É, está tudo programado. Começa com 10%. Que ótimo. Se eles cantarem direito, a gente vai aumentando. Tá bom. Tá bom? Vai lá. Ouve o desafio. Ouve. A gente passa. Gente, esperta. Não sei se estão vendo. É vocês vendo? Tô escorada na mesa. Acontece que eu traço pra ir pra virar. E esse garçom não me ajuda. Não precisa ver a câmera inteira. Já vi o meu desespero e aumentou o rompe na televisão. Sabe que eu sou viciada. E bebo dobrado vendo um modão. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Sem um mar na mão. Mas ele não tá jogando. Se fosse ligação, nosso amor se enganou. Sei o quê? Solta o pôr. Gasta o troco DVD. Seu amor já me faz ao teu coração da polícia. Desse jeito você me desmota. Calma. Gasta o troco DVD. Que essa moda me faz sofrer meu coração. Desse jeito você me desmota. Cada dose cai na volta. Eu sempre me ameaça. E o coração não aguenta. E o jeito você não meta. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Sem um mar na mão. Mas ele não tá jogando. Se fosse ligação. Agora eu quero ver vocês. Na palma da pôr. Tchau. Tchau. Solta o pôr. Muito obrigada pela honra. A palma da pôr. Aqui no seu programa. Com tanta gente linda. Que energia maravilhosa. Obrigada, meu bem. Eu sou o troco DVD. Essa moda me faz sofrer meu coração. Cuenta. Desse jeito você me desmota. Cada dose cai na volta. E aí você me arrebenta. E o coração não aguenta. E os 10% do mundo não aumenta. Mariana e Maraíza. Quem sabe faz ao vivo as poderosas do Brasil. Não tem medo de ninguém. Muito menos medo bobo. Oh, gostei disso. É, tá vendo? Chama. Adorei. Com essa super banda. Henrique e Juliano. Pode soltar o som. Filhando o churrasco. Manda ver, garoto. Deixa eu ganhar o bico aqui. É sério, irmão. Você não vai fazer isso? Gente, eu amei isso aqui, Faustão. Hã? Você não quer que eu trabalhe aqui, não? Pode levar pra você. Vem toda sexta-feira agora. Eu não posso trabalhar aqui, não? Vem toda sexta-feira. Se não são sócias. Essa é você sabe, né? É impressionante, ó. Vem. Procura. Pensei que só tava alimentado. Uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz. Como é que é? É pra morro, vai pra morrer A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Então deixa acontecer, vem, vem, vem É que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que eu tinha feito antes Eu não entendo como contava É que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que eu tinha feito antes No fundo, cê não fomos bons amantes No fundo, cê não fomos bons amantes E ele é, e ele é É o fim daquele medo do mundo Tanto amor, tá dado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Amo vocês Vem comigo, vem É que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que eu tinha feito antes No fundo, cê não fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que eu tinha feito antes No fundo, cê não fomos bons amantes E aí, e aí, e aí, e aí No fundo, cê não fomos bons amantes E aí, e aí, e aí, e aí É o fim daquele medo do mundo É o fim daquele medo do mundo Maiara e Maraíza A maior parada do Brasil Esse time aqui Hoje no auditório Tá demais Eu quero ver no dia do seu casamento Você lembra? A senhora que tá casada Há 20 anos, 30 anos A senhora lembra? Então, tá na hora de trocar de marido O quê? No dia do casamento, se a mulher não lembra Falção Meu Deus, cê tá demais hoje, hein? Tá acabando com os relacionamentos É que eu e a Anny ficam movendo aqui Esses comendo chuvazos Não vai sobrar nada pra nós É pra cantar no dia do seu casamento? É, é? Olha lá Atenção Deu uma explicação Pera aí A juíza A juíza de paz quer falar No dia do seu casamento Pronto Pera aí, pera aí, pera aí Gente, desculpa, viu, Faustão Nossa senhora, gente Tô achando que eu tô mandando Faustão Faz o que você quiser Mas aqui É porque essa música É a primeira música Que Maiara e Maraíza E Marília Mendonça Fizeram juntas Olha que legal Então essa música É uma música que Tem um peso pra vocês Você imagina você sentar Pela primeira vez com uma pessoa E fazer uma música dessa Que é uma música Que é um divisor Pra Maiara e Maraíza Assim E você vê que No coração deles É uma música que tem Vamos ver se o povo conhece Olha Olha Você vai se surpreender Com essa galera Vai ver? Olha lá Desculpa No dia do seu casamento É É Que esses todos Convidados Essas cores Desses valos Essa sombra E dinamore E esse teatro Olha pro seu tempo Agora E droga Essa virança Fora E eu sei bem Que você ama É o tempo que você chama Joga lá em cima Eu quero ver Essa eia Que assim É Vem! 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 Fazer a noite Claro Eu não consegui dormir Perangulando pelos bares Esperando abrir O primeiro refúgio E pedir um café Vem amar O pente Me tirei do pesadelo Eu desacreditei Me brilisquei O dia inteiro Mas não acordo Não vem No dia do seu casamento Na igreja Eu vou entrar com medo E que esses todos Convidados Essas cores Esquisados Essa é a sua mentira E esse teatro Olha pro seu tempo Acorda E joga essa aliança Fora E eu sei bem Quem você ama É a mim Que você chama Na saúde Na tristeza E no dia do seu Na salento Na igreja Eu vou entrar correndo Que esses todos Convidados Essas cores Esquisados Essa é a sua mentira E esse teatro Olha pro seu tempo Acorda E joga essa aliança Fora E eu sei bem Quem você ama É a mim Que você chama Joga a mão lá em cima Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Que é uma porrada Do Brasil Hoje aqui Com monstros sagrados Da nova música Sertaneja Henrique Juliano Maiara e Maraíza E aí meu Se a mulherada Tá de pé Há duas horas Sorte que beija bem Ou beija mal O beijo Segundo a mulherada Diz que é fundamental Seja pra começar Ou pra terminar Isso aí Faustão Tô adorando você A química é tudo Tudo começa no beijo É isso? A química é tudo Às vezes termina no beijo Também Mas pelo menos Deixa a saudade É ruim que não termina Xingando um ou outro Verdade É verdade? Eu tô adorando Os conselhos do Faustão Olha aí Tá vendo? Brevemente em fascículos Olha aí Solta pra galera Preparada O Daiane O time aguenta Esse pique todo Opa Tô falando sério mesmo Vocês tão aí A galera A galera do fundão Aqui ó Então Tá fofocando aqui É hora Do treinamento Pra beijar Vem com a Maiara e Maraíza No treinamento Pra beijar Banda ver galera Olha só Tem coisas que a gente promete Mas não cumpre, né não? É verdade, né Maiara? Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando outra promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você é um problema Que eu quero ter Mesmo sabendo Que eu não consigo Resolver Eu prometo Que não vou te amar Porque essa promessa Eu vou Fazer questão Quero ouvir você Sabe o que você tem Você é a guarda-bomba Que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão Solta a voz daquela Homem faz um churrasco Tem sorte que você veja bem Você é a guarda-bomba Que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou Lá em cima Sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Você é a guarda-bomba Que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou Voltar Nossa, que delícia Maiara e Maraíza Maior parada do Brasil Hoje aqui Olha O que faz aquela parada O pit stop de vocês duas ali Vocês melhoraram Vocês voltaram bem animada Se eu for pra lá de novo Eu volto Mior ainda Por isso que eu lembrei Daquela música assim Aí eu bebo Meu Deus Ai, galera Eu vou ter que Então Molhar o bico de novo Olha lá Tá vendo? Você acelera Porque vocês já estão atrasados E daqui a pouco Tem mais Henrique e Juliano É o sextão Sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Caralho Aí eu bebo Aí eu bebo E fico pronto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço Pronto Quatro Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico pronto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço Pronto Quatro Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Bora aí Jorca O papel é hoje Que a gente fica beba Mentira Não Tô brincando É verdade Deus está feirado Dia novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope Loco Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Sai do chão Sai do chão Aí eu bebo Aí galera Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo O quê? Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo Lembro de nada Lembro de nada Nem do meu nome Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só vivo Ligo 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 Não me atende Eu só vivo Ligo Ligo Maiara e Maraíza A superparada do Brasil Hoje é um dia muito importante aqui no Churrascão do Faustão Que a gente mostra jovens de grande talento da música sertaneja e principalmente que mostram que são conscientes do seu papel na sociedade Tem muita consciência dessa questão de não fugir das origens O Henrique e o Juliano falaram disso, Maiara e Maraíza também E eles tem muito próxima essa questão da fraternidade e da gratidão E isso acaba se refletindo no trabalho de cada um Por isso agora vou explorar esses dois Por que? Meu Já falamos aqui ó Na hora da raiva Flor beija-flor Liberdade provisória Mas agora especialmente para o João Guilherme que gosta muito é Vidinha de balada Conta Conta a história dessa música Primeiramente vou mandar um beijo para uma pessoa especial Que escreveu essa música Lari Ferreira que deve estar nos assistindo agora Grande Amiga nossa Você tem um compositor que já sabe o estilo de vocês e faz especialmente para vocês? Tem sim É Não que necessariamente vai acertar de cara Por que? Porque as vezes a gente A gente está imaginando uma linha de repertório para um próximo trabalho Que é diferente do que a gente já fez Né? Então a gente sempre busca assim do amigo compositor E não dá para ficar buscando os compositores Ó agora nós estamos no outro estilo Estamos assim na outra caminhada Na verdade a gente A gente recebe músicas todos os dias né? De vários compositores Tem meu número Manda lá no whatsapp E tem paciência de ouvir tudo? Todas Eu escuto todas Vocês também Vocês ouvem tudo que mandam É Atenção compositores do Brasil Se tem gente com paciência para ouvir vocês Seja começando a carreira Seja no meio da carreira ou terminando Vamos mandar Henrique, Juliano, Maiara e Maraíza Verdade Pode mandar Não vem encher meu saco aqui não De ficar mandando o jeito Porque aqui não Não cabe mais aqui Mas tá com o Fausto Acho que aí talvez esteja a grande diferença né? Você realmente apostar tudo né? Onde as pessoas talvez não esperam nada né? Para a gente chegar aqui no Fausto A gente chegou A gente cantou para uma pessoa E talvez a história desse compositor que está nos assistindo agora Que tem uma música ali Ele precisa que ela seja ouvida Né? Então é isso É você dar o ouvido a tudo e a todos Tá vendo galera? A questão de sucesso não é sorte não Não O Henrique tá colocando bem isso aqui Vocês Só vocês sabem o que vocês passaram né? E essa uma pessoa que você tá falando é meu pai né? É uma pessoa que você tá falando é meu pai né? É isso mesmo É isso mesmo É Tá nos ouvindo aí Ele é maravilhoso Ele é o culpado É Ele é Então mãe mais ou menos Mais do teu pai Não, a mamãe também Acho que como toda a família brasileira E com o Tocantins O filho A filha fala Você cantora Todo mundo apoia né? Tem mais gente que deu resultado né? Ou não? Eu acredito que sim né? Acho que pela história Sim Pela história A gente tem grandes nomes saindo dali do Goiás Né? E um deles foi A gente viu no Logo no início do programa Leonardo mandando um beijo pra gente Leandro e Leonardo A história que fizeram A história que construíram E o legado que Que deixou Enquanto dupla Pra gente Né? Pra mim e pro meu irmão Eu falo inclusive isso De se um dia Deus o livre guarde Não tiver Um De nós Não tem nenhum Eu nasci pra cantar com ele Pra viver com ele Pra dividir uma vida com ele Né? Pra ser O amor da vida dele Eu nasci pra isso Eu nasci pra isso Nos nossos pais A dona Maria E o seu Edson Reis Criou o Henrique Pra ser o amor da vida do Juliano E o Juliano pra ser o amor da vida do Henrique É isso Perfeito Demonstração de fraternidade dessa Mais nua, crua e direta É impossível Né minha vida? Você se achava mais ou menos Você via agora? Pois é, tá vendo? Tá vendo? Agora você já Ei garoto A gente cresceu juntos Fazendo as mesmas coisas Esses irmãos reis Tem rei no sobrenome Não é por acaso Atenção Brasil então Quem tá preparado pra balada? Então Olha a vidinha de balada! Ô João É só pra você, João Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa visitar Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver Você vai ter que ficar Você vai Por quê? Eu nem agarrar Com essa sua Tidinha de balada Me dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vem, vem! Vai namorar O que que se diz? Vai comigo Igual nós dois amei Se é pra nascer Vai dançar também O comunhão de vez Seu coração é meu Eu e seu também Vai namorar comigo, sim! Eu vim Eu vim, eu vim Eu vim, eu vim Vai comigo, ó, nós dois, um, três Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, ó, nós dois, um, três Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, sim Se reclamar, cê vai caçar também Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Vai comigo, ó, nós dois, um, três Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai comigo, ó, nós dois, um, três Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo, sim Enrique Juliano Com o maior coral do Brasil Aqui a galera Há quase duas horas de pé Hoje No programa especial Maiara e Maraís Enrique Juliano Você acredita que em balada o amor acaba ficando Ou acaba de se espalhar na calada da noite Ah, tem amor Olha, olha a homenagem aí da galera Vai namorar comigo, sim Vai por mim, igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai caçar também Com comunhão de vez Esse auditório é metido pra cacete Eles tão achando que vão gravar também Eles tão se achando Mas é Ei, Nath A galera tá se achando Tá aí mesmo, hein E na capela ainda A galera fica mais umas cinco horas aqui, viu, cantando Olha aí Mais umas cinco A Anny tava falando Você acredita em amor de balada? Falso Tem amor de balada que acaba a gente levando pra vida, né Se transforma em amor da vida Não Tem amor de balada É difícil, é difícil Mas há casos, há registros De que amor de balada se transformou em amor da vida, né João Existe E na balada? Quem pegou, pegou Ou às vezes pega e fica? Às vezes acontece o seguinte O cara tá de olho na mulher faz tempo Mas só tem coragem de chegar ali Então a balada é o momento que o cara vai e tem a coragem Às vezes a mulher vai e tem a coragem Só que às vezes o cara já tá de olho, ó Tem muito tempo Mas não é ele ficar me dando uma mensaginha, não Não Mas às vezes ali é o momento mais propício pra você tomar atitude, entendeu? Mas eu acho que já tem uma coisa de antes As pessoas normalmente tem aquele negócio de ficar olhando Aí vai sentindo Por que ela tá namorando e fica falando de balada? A mulher não fica desconfiada? Obrigado, Anny Atenção! Agora quem pegou, pegou! Olha aí, galera! Henrique Juliano! João, e além de tudo É quando você consegue O seu objetivo Saber que era aquilo E ficar ali Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito E eu nem tô quem me vê Eu mudei de celular Pro passar no planejar Da balada Tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Disse em só de provar No coração perdurei Na plaquinha Que dizia O quê? Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beija, beija, beija Não beija mais Tem um arco de balada Virando amor na minha vida Quem diria E quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beija, beija, beija Não beija mais Tem um arco de balada Virando amor na minha vida Quem diria Eu beijaria A mesma boca todo dia E eu mudei de celular Pro passar no planejar Da balada Tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Visse em só de provar No coração perdurei Uma plaquinha Que dizia Dizia assim, ó Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beija, beija Não beija Não beija Tem um arco de balada Virando amor na minha vida Quem diria E quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beija, beija Não beija Não beija Não beija Não beija Tem um arco de balada Virando amor na minha vida Quem diria Eu beijaria A mesma boca todo dia Tem um arco de balada Uma super parada A vida Quem diria Eu beijaria A mesma boca todo dia Uma super parada hoje aqui Henrique Juliano De liberdade provisória A flor encontrou beija-flor Na hora da raiva A vida virou uma balada Quem pegou, pegou Aí, nas recaídas da vida Eles cantam até você voltar É louco, meu É Histórias da Vida aqui, ó Aí, garoto Dá ali, toca aqui Aqui sentado nessa mesa É minha companhia E essa casa está tão cheia Parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo água Aqui o meu calendário ainda está marcando O dia e vem o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu? Esqueceu De todos os nossos planos Nossos filhos Da nossa lua de merda Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu julgamento E agora estou sozinho Outra vez Outra vez E agora estou sozinho E agora estou sempre Seu coração batido Vou me carregando Um cara solitário e frio Pra ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é churvar Antes embriagado Do que brindido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De todos os nossos planos Nossos filhos Da nossa lua de merda Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu julgamento E agora estou sozinho E agora estou sozinho Outra vez De papo sempre cheio O coração vazio Tô me tornando um cara Solidário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é churvar Antes embriagado Do que brindido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio O coração vazio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é churvar Antes embriagado Do que brindido Acreditar no amor Até, até Até você voltar Até, até Até você voltar Até, até, 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 até você voltar um fenômeno, essa dupla Henrique e Juliano, hoje aqui com Maiara e Maraíza, galera logo depois dos reclames da Bandi, uma chancela desses quatro, uma dupla que já tem um ano e meio de carreira, tem uma ligação porque um deles é irmão da Marília e filho da Dona Ruth, tem um gaúcho, um gaúcho e um do Tocantins, olha aí, é ele de Goiás, aliás, um goiano, goianense, né, e um goiano e um gaúcho de Porto Alegre mesmo Dom Vitor e Gustavo aqui, do Churrascão do Faustão, obrigado garota, até já Aê, ó, olha lá Esses quatro vão dar inveja ao paleta, hein O que? Eu não sou marinheiro, sou capitã Eu não sou marinheiro, sou capitã Sou capitã Olha ele aqui, meu, o que vocês estão aprontando A galera não vai precisar no carnaval fazer Ginástica, Maranhão Para bailar lábima, para bailar lábima Las globas e os lobos, olha aí Uma boca de graça, uma boca de graça para ir 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 para ver Olha esses quadros, velho! Aqui no Churrascão do Faustão na Band, galera! Maiara e o Araíza! Henrique e Juliano! E não é toda hora que uma dupla que está começando a carreira tem a chance de vir aqui, principalmente trazendo, né, a chancela, o carimbo de Maiara e o Araíza e Henrique e o Juliano. Meu, Dom Vitor e Gustavo, galera! Dom Vitor, um gaúcho de Porto Alegre, filho da Simone e do Roberto, namorado da Janice. Ei, tudo bem? Bem-vindo! Eita! Maravilha! Fala, gente! Aqui, o Gustavo, filho da Dona Ruth, namorado da Yolanda. Afinal de contas, da onde você conhece esses caras? Cara... Aí é uma história complicada, viu? Como é que um gaúcho conhece um goiano e forma uma dupla sertaneja primeiro? Não foi no açougue nem na farmácia, deve ser no bar. Cara, não foi no bar porque eu era menor de idade na época. Sim. Eu nasci em 2000, estou com 21 atualmente, Gustavo também. Eu morava em Cachoeirinha, sou de Cachoeirinha, um beijo pra Cachoeirinha, todo mundo de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Tem Cachoeira do Sul e tem Cachoeirinha. Isso, isso. E eu mudei pra Goiânia em 2017. Em 2017 eu mudei pra Goiânia, comecei a compor com alguns amigos e a composição me deu de presente esse cara. Uniu a gente. A composição uniu a gente, cara. Ah, é? Foi. Você não tinha dupla? Não, eu não tinha dupla. Eu já tive uma dupla antes. Inclusive, a dupla que ele tinha antes que apresentou a gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Vocês acreditam. Tá vendo? A Maiara é a Maiara. Eles estavam falando aos dois que esse negócio de apresentar esse não dá certo. Tá, olha aí. Olha aí. Olha aí o que aconteceu. Mas aqui é outra história. 22 anos de carreira, né? Ah, é. Maravilha. Ela cantava o aniversário do aniversário. Ele tava segurando essa. Você tá querendo criar uma animidade. Eu tava segurando ali atrás, cara. Ele tava segurando essa lá atrás. Ele falou que ia soltar. Ele falou. Os dinossauros da música, certamente. Não, é brincadeira, brincadeira. Um beijo. Maiara. Olha aí. A Maiara tá muito preocupada assim, sabe? Tipo, com a vida pessoal dela. Nossa, meu Deus, ele vai me entregar mesmo em rede nacional. A Maiara tá feliz. Ela tá apaixonada. Ela tá com aquele sorriso. O problema é que ela tá... Ela tá que nem a Daiane. Tá? O problema é que a gente não sabe por quem. Não. Tá difícil. Tá difícil. Foi ela que me disse, não fui eu, gente. A Maiara já tá naquela situação. Por quê? A gente sabe sim. A gente sabe sim. Tem vagas. E você se... Eu não sei também, não. Né? Aqui tá tranquilo. Tem história, tá tranquilo. Eu não devo nada pra ninguém. Esse é o mesmo papo que a Daiane fala. É só golpe. Tranquilo. Não significa... Está aberta a temporada de caça. Isso aí. Maraíza, é só golpe atrás de golpe. Agora. Que isso, parceiro? Golpe atrás de golpe, Maraíza. Não, tá vendo a situação aqui, rapaz? Você não pode falar isso. Que isso, galera? Na verdade, Faustão, ela tá muito tempo solteira. A gente precisa arrumar um namoro pra ela. Meu, o Gaúl chegou aqui, o Laranjinha já chegou e cheguei. Você já viu o vestido? Olha o vestido. Olha o vestido. Olha o vestido do cara. Ô, hoje você gostou do... Ô, mano, hoje você gostou do meu estilo? Tá legal? Contestaremos depois, a respeito. Os conselheiros, você tá em dúvida do que você tá usando o vestido? Fala com esses quatro aí que eles arrumam a tua vida, viu? João, João. Não pede dinheiro, mas pede conselho que eles dão. Ficou legal hoje. Tá lindo, tá lindo. Porque da última vez eu fui fazer um show e ele falou assim... Depois do show, né, ele chegou em mim e falou assim... Cara, da próxima vez que você subir no palco com a roupa daquela, eu vou chegar aqui na sua casa, vou dar uma mãozada na sua cara. Eu não aceito isso. Tá vendo? Não aceito. Acho que pela ligação que a gente sempre teve, tanto com o João, quanto com a Marília, com a Tia Ruth, eu acho que a confiança que rola entre a gente nos dá a liberdade realmente pra poder falar aquilo que a gente acredita sem causar mágoa nenhuma. Se fosse alguém que eu não tivesse intimidade, jamais falaria, guardaria aquele pensamento comigo. Mas o João é um cara que eu só quero bem, né? Eu quero que ele seja o sucesso, que ele consiga tudo aquilo que ele sonhou na vida dele e que, acima de tudo, que o sonho que ele e irmã dele sonhou se torne realidade. A Simone e o Roberto, os teus pais deram liberdade pra ele mesmo. A Simone e o Roberto são os meus pais. Com você. Então, no caso dele, basicamente, é a dona Ruth. É isso. Então... É um sonho da família inteira. Tem liberdade total. Tem. Muito obrigado. Resolveu 100%. Na verdade, a roupa não vai dizer nada. Quem vai dizer é o gogó, né? É verdade. Vamos lá. Vamos cantar e mostrar. Esses quatro aqui sempre tiveram respeito, admiração, adoração, amizade leal pra valer com a sua irmã. E o que eu falei pra tua mãe aqui outro dia, e mandei um livro pra ela, é que nada acontece por acaso, até mesmo as tragédias. Já falava o Chico Xavier. E ela, com certeza, vai ter forças pra concentrar em vocês e lembrar da tua irmã sempre, como todo mundo lembra, como o Henrique colocou aqui, com alegria, de uma mulher que veio como um cometa, como mamonas. Pouco tempo, mas o tempo que ela ficou aqui foi de forma intensa, de forma densa e, principalmente, deixou a marca de um talento irrepreensível. Então, isso que equivale é ter o respeito e esse público jamais vai esquecer. Nunca, nunca. Por isso que eu acho que tem que sempre cantar e lembrar dela com alegria. Sim, sempre. Sempre. É isso que a gente preza, assim, mesmo, nas conversas que a gente tem, quando a gente reúne, né, Dom? A gente nunca parou assim porque falou, cara, vamos pensar hoje em como é que foi triste isso, como que foi. Olha, olha, essa foto aí tem tudo a ver, ó. Primeira vez que é ainda. Salgado demais. Aí. Meu, cantamos, eu sei que vocês estão fazendo sucesso, a galera aplaudiu a hora que eu não esqueci aqui. Canta uma música pra vocês aí. Bora, calculista? Vamos lá, é, meu! Olha aí! Dom Victory e Gustavo! Ah, 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 A gente terminou já faz um tempão Pensei que o nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi top demais, foi flashback de bocas Cê foi quente, calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu plusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista Olha na boca, olha na boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ele E deixei o meu plusão pra trás Parilhamento só chega a mais A gente terminou já faz um tempão Pensei que nosso encontro ia rolar climão Pelo contrário, foi topo demais Foi flashback de poucas Cê foi quente, calculista Fez amor com a minha pessoa Levou meu plusão só pra garantir Que eu ia buscar e depois recair Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ele E deixei o meu plusão pra trás Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes, fiz amor com ele E deixei o meu plusão pra trás Amanhã vou lá e esquecer mais Amanhã vou lá e esquecer mais Amanhã vou lá e esquecer mais Tom, Vitor e Gustavo Um gaúcho, um goiano Comemorando um ano e meio de carreira Um disco e um DVD E agora Encerrando o nosso Sextão do Faustão com esse churrasco Eu tenho a alegria de Ao mesmo tempo Ter que encerrar o programa Calma, gente, tem mil e uma perguntas aí Vocês vão descansar Porque, bom, é brincadeira Eu cansei de vocês, cansei de ver Duas horas vocês cantando É um absurdo A Daiane tá morta lá Até a Carol Carol Tô morta não, Faustão Eu canto Acho que até hoje Não pegamos um programa assim Com esse doido aí não, né? Nossa, que delícia E tem um churrasco pra eles ainda Se não, eles não chegam em casa Pra chamar aqui Henrique Juliano Maiar e Maraíza Porque hoje aqui Nos depoimentos Nas frases A gente prestou Como sempre vai acontecer Homenagem A mulher brasileira Através de uma mulher Que foi referência Jovem Com maturidade Com muita inteligência Uma sensibilidade extraordinária E o próprio Henrique Também o Juliano Falaram Muita personalidade Não precisa ficar 20, 30 anos Foi um tempo curto Mas o tempo que ela esteve aqui Ela deixou a marca dela Pra gente Jamais esquecer Da simpatia Do sucesso De tudo que ela fez Então Nada melhor do que Esse sens Pra cantar Em homenagem a Marília Mendonça Porque Nós estaremos sempre atentos Pra cuidar Cuidar bem dela Pro resto da vida É isso Sabe aquela menina Sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora Ela deve estar olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente E o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é E se eu lhe coloco a vez Será que isso Fica contigo Mas ela é feliz Mas ela é feliz Estão vendo o Gustavo E cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela E promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir E cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela E foi por um triste Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Fará ela feliz Com vocês A galera 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 Sabe aquela menina Sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Eu já fui doente Naquela mulher Eu sei que agora Ela deve estar olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente E o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é E se é o único aviso Ela quis ligar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer Alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi por um triste Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare No cabelo dela Foi por um triste Mas fui capaz de ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Brasil Muitíssimo obrigado por tudo Acima de tudo Muitíssimo obrigado por vocês terem feito o sonho Da Marília Mendonça se tornar realidade O sonho que era da família dela O sonho dos amigos dela Quero mandar um beijo Eduardo Pepato e Catatau Duas pessoas que fizeram parte na trajetória dela E nas nossas também Um beijo pra vocês Obrigado Vocês fizeram a diferença Com tudo Vocês fizeram a história mais linda do mundo Ser acontecida e ser lida por todos nós juntos Que Deus abençoe e proteja a vida de todos vocês Fiquem com Deus E há Que esse programa Tenha sido assim como o Fausto falou Uma homenagem pra mulher brasileira Porque pra Marília Todos nós aqui Tivemos oportunidade de homenagear ela em vida Dizendo o quanto a gente amava Dizendo o quanto a gente respeitava O quanto a gente acreditava no sonho dela Sorrir junto Chorar junto Né E viver todo esse sonho Supernovelidade Junto com vocês Muito obrigado por tudo É isso Maiara e Maraíza Henrique e Juliano Dom Vítor e Gustavo Nesse especial Do churrascão do Faustão E nesse final Fazendo essa homenagem Com o maior coral do Brasil Quer ver? Quero ver agora na capela O sucesso que vocês cantam da Marília Seleciona um sucesso Quero ver na capela agora Que essas duas bandas Que já trabalharam hoje aqui Tem 40 mil churrascos Pra pagar Infiel Quero ver Vocês escolhem Mas eu tô feliz demais Vou ficar só ouvindo Porque as duas Cantam demais Esses dois aqui também Que voz danada vocês têm Vocês também Esses meninos são bons Vocês que cantam aqui Tem razão Eu tô muito Eu fiz um pedido especial E se eu puder realmente Eu queria que vocês fizessem Infiel Que foi a primeira música dela A música a tocar A mostrar ela pro Brasil inteiro Tenho certeza que vocês vão se lembrar Olha aí Vamos pra cima Vocês vão ver essas gêmeas Olha Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer o seu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar E aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Obrigado, Brasil Obrigado, gente Obrigado a vocês Saúde E que voltem sempre Todos vocês Casa aqui Corteira aberta Sempre pra vocês Maiara e Maraísa Henrique e Juliano Dom Vítor e Gustavo, galera Até segunda-feira Estaremos de volta aqui Com a pizza do Faustão Obrigado, galera Medjão Postão da Panjir Aliviar do Brasil Postão da Panjir